O que o município não reuniu em tempo? Para garantir a implantação do programa Entenda como isso ocorreu na reportagem de Dalila Rodrigues e Júlio Cruz Os recursos do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC Foi liberado há sete anos E desde então nenhuma obra foi inaugurada em Varzé Grande Os últimos contratos licitados venceram em 31 de dezembro do ano passado Devido a essa demora, a União descobriu que em quatro anos O executivo não havia concluído nem 20% das obras E pediu o cancelamento imediato do programa O município perdeu os recursos por não cumprir o tempo determinado E apresentar a documentação exigida pelo governo federal Como por exemplo a licença ambiental E o parecer técnico de viabilidade das obras O que acabou suspendendo a verba para bairros como esse Que necessitam de infraestrutura Varzé Grande hoje é uma cidade que tem apenas 13% de esgotamento sanitário Um dos piores índices do Brasil É a cidade que mais contribui para a poluição do rio Cuiabá E consequentemente o pantalho Em busca de alternativas para que a segunda maior cidade do estado Não tenha prejuízos com os cortes de recursos Na ordem de aproximadamente 30 milhões de reais O prefeito Wallace Guimarães bem que tentou Mas até agora não conseguiu reverter a decisão Segundo o secretário de infraestrutura do município A ideia é recuperar junto ao governo federal O valor de 282 milhões de reais do PAC Cuiabá Perdido após a prefeitura terceirizar a Sanecap Nós estamos tentando sensibilizar a presidente Dilma Os ministros e tal Com o governador e com a bancada federal juntos Para tentar trazer esse dinheiro de volta Aí esses recursos que foram perdidos Seriam contemplados novamente por esse recurso perdido em Cuiabá É esse o pleito Enquanto os recursos não são liberados A cidade ainda sofre com a falta de saneamento básico Regularização fundiária E vias visivelmente deterioradas Uma série de situações que precisam ser Precisa melhorar o serviço Precisa ter uma melhor atenção E nós estamos buscando isso Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto